Mas antes deles, cara, se tu fala da Delirium, tu tem que falar de London Fire, dos Intocáveis, do Rock'n'Tinga 2. Que a Restinga é um bairro que tem um disco de rock, tá ligado? Com um monte de banda que gravou ali uma coletânea de rock. E essas bandas começaram a influenciar. E tipo, tinha na época ali, a Semana da Restinga era um evento com muito som. Tinha o pessoal do hip-hop ali, em Marrocos, tá ligado? Tinha o pessoal da Rastamem, que era do reggae. Tinha o pessoal do pagode, que era muito forte, cara. Tinha ali, eu consigo me lembrar agora do Luz do Desejo, tá ligado? Tinha ali o pessoal que ia pro shopping, pro shopping bar fazer o samba ali. E tinha, rolava uma cena musical, rolava eventos pra que essa galera tocasse fora da bolha, pra que a galera conhecesse, acabava montando-se bandas. Mas aí a Delirium é isso. Mas aí da Delirium, antes, tinha outras bandas que tocavam ali, que também influenciaram essa galera, montar uma banda e tocar junto, tá ligado? E é assim que tem que ir. Tem que ter eventos, tá ligado? Pra essa galera poder ver outras bandas e montar bandas e colar em eventos pra poder tocar, tá ligado? E isso acabou, tá ligado? Isso não tem hoje. Se a gente fizer, se começar a fazer mais eventos de rua, nós vamos abrir um espaço pra bandas novas, tá ligado? Pra galera formar bandas novas. E além de dar público pra bandas que já estão começando. Exatamente. Tipo, o Mac é um, cara. O cara tá fazendo vários eventos ali. Tipo, tem... Ele tem ali, nesse casting todo ali, cara. Tem a Sumariva, que é a banda do Cão ali, que tá tocando pra caramba também. Tem a Carlos Merrelov, que lançou o disco agora há pouco também, que é a banda que o Mac tá tocando. Tem o Magno Valls Trio, que faz um rock gaúcho ali. Ele toca aqui na esquina, né? É, ele toca aqui do lado aqui também. Tipo... Mas aí já é uma galera mais velha também, tá ligado? E tem... Pode vir uma banda, uma galera numa banda mais nova também, pra aparecer. Tem que vir. Eu já digo que eu sou um cara velho já, tá ligado? Sim. Pra essa galera eu tô... Não é que é velha, que a gente começou muito cedo, né? É, eu vou fazer 20 anos já que eu tô nessa função aí. Não, mas é real, a gente começou cedo pra caralho. E eu acho que tem que ter um espaço pra uma galera mais nova também, pra que... Cara, a Restinga é um centro cultural pra caralho. Fervilha, tá ligado? Fervilha é musicalidade, fervilha é arte isso aqui. E tem que dar esse espaço pra outra galera, porque a gente teve esse espaço também. E daqui a pouco a gente tá falando de uma terra que saiu wood, cara. Que é um maluco que tá em Portugal, que tocou com o Gabriel Pensador, que faz um som com o Gabriel Pensador, volta e meia, que é um puta de um músico e saiu daqui, tá ligado? E tem gente que não conhece o Woody ainda e é um baita de um cara, tá ligado? E tem o... o que era da... do estúdio ali, que... O João, né? O João, que toca com banda sertaneja pra tudo que é lado também, né? O João agora, ele tá só nos backlines, né? Alugando backline pra... Não, tudo bem, mas tocou, né? Muito com sertanejo e hoje ele... ele aluga backline pra músicos grandes, tá ligado? Alexandre Pires pra cima, assim, Jorge Matheus, essa galera aluga dele, tá ligado? São talentos que saíram daqui porque se abriu um espaço pra essa galera. E aí tu pensa, a partir do momento em que tu tá deixando de fazer eventos abertos, quantos talentos estão deixando de ficar de fora disso, tá ligado? Mas ô Paulo, tu sabe que... pelo menos eu, eu moro aqui na Restinga há quantos anos... Cara, não tem nem estúdio mais. Não tem, cara. Você quer ensaiar. Ô meu, na real, o Multimeios tá lá, parado. E tem equipamento bom agora lá, tá ligado? Mas tá parado, tá ligado? É, porque quando eu fui no Multimeios a bateria nem funcionava. Ô meu, eu fiz... Eu... A minha banda... Eu fiz o primeiro ensaio do Multimeios com o pastel, tá ligado? Ô meu, a gente só precisa tocar pra fazer um vídeo lá pra mostrar pra eles e tal. E aí, eu lembro que ia ter um festival no Multimeios com aquele equipamento deles. Ô meu, e era uma mesa gigantesca que eles botaram lá, cara. Acho que era uma mesa de não sei quantos canais, era uma mesa profissional de gravação. E aí a gente levou lá pra baixo pra fazer o festival e os caras não... Tá, eu tava nesse festival, eu fui lá ver. Não era um festival, era... Era um festival sim. Era um festival... Não rolou, cara, porque... Não, então não era isso. Porque na hora que desceu a mesa pra ligar lá, eles só não se ligaram que ligaram a mesa num 220. Cara, a mesa pegou fogo, tá ligado? A mesa pegou fogo, era uma mesa profissional. E aí, na época, era uma galera que não sabia nada de música, que era responsável porque era tudo CC ali, tá ligado? Então, tipo... Sim. Ficava responsável por uma parte musical, uma galera que não entendia nada daquela parte musical ali, tá ligado? E a gente era guri, a gente também não tava ligado de como é que era essa logística pra fazer um... Mas teve um show na Multimeios, né? Também teve um... Teve um que foi o lançamento do... Que a galera tocou lá, cara. Eu só me lembro do... Eu fui nesse... De um evento que foi o lançamento do clipe da Peter. Isso! Era a Peter, né? A Peter, sim. Foi o lançamento... Eu toquei nesse evento aí, cara. E foi o show de lançamento do clipe da Peter, cara. Foi bem interessante, tal. Isso, foi legal. Do... Do... Como é que era o nome? Do... Rock Restinga, a produtora, quem produziu. Sim. E... Rock Restinga? Rock Tinga? É, não. Eu lembro desse... Que rolou esse show aí, tal. Até rolou um show junto que eu ajudei a produzir lá também no... No Signos, cara. Que aí tocou a Fábula. Aí era Aizar, que era a banda do Cleito com o irmão dele lá. Aizar, a Fábula... Que aí já era a religiosa, né? É. Que era uma... Baita banda também. Uma banda, cara. Era a Fábula, Aizar, terceira do plural. E Elefante Elétrico, cara. Que pra mim... Elefante Elétrico era uma das melhores bandas dessa leva nova, que eu digo, que é pós a minha. Sim, sim. Que os caras pararam de tocar, tá ligado? Tipo, pá, ô meu, eu achava o som deles do caramba, assim, do caralho, cara. E os caras pararam de tocar, seguiram a vida deles ali, fizeram outras coisas. Foram pra faculdade, foram morar fora e... E a banda acabou. Mas eu acho que esse evento da Peter aí, eu acho que foi o último evento grande, grande, assim, que fizeram, bem produzido, assim, né? Se eu não me engano, nesse aí eu já tava até casado, já. Já, já, foi. É.